Antes de amar, eu dizia, para cortar na raiz Esta constante agloria, preciso amar algum dia Amando serei feliz, amém Desventura minha, quis curar-me e piorei O amor soma as quantinhas E aos tormentos que eu já tinha Eu dizia, novos tormentos, o que? Antes de amar, eu dizia, para cortar na raiz Esta constante agloria, preciso amar algum dia Amando serei feliz, amém Desventura minha, quis curar-me e piorei O amor soma águas quantinhas E aos tormentos que eu já tinha Todos os tormentos que eu já tinha Amém 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 Amém